A Advocacia-Geral da União criou um grupo para atuar em ações judiciais contra grandes latifundiários que receberam multas por desmatar ilegalmente áreas da floresta amazônica. A Força-Tarefa vai contar com 20 integrantes da Advocacia-Geral da União. Durante seis meses, eles vão se concentrar em 12 ações contra desmatadores da floresta amazônica. O valor total das multas ajuizadas entre 2015 e 2019 chega a 206 milhões de reais. Nós temos uma expectativa de obtermos, ainda nesses primeiros seis meses, penhoras e indisponibilidade dos bens desses devedores, o que garantirá no futuro, em se confirmando a multa administrativa, a execução e o retorno efetivo dos valores correspondentes a essas multas ao patrimônio público. As 12 multas foram aplicadas pelo Ibama e ICMBio em Rondônia, Pará, Mato Grosso e Roraima. Os infratores se defenderam no processo administrativo. As multas foram confirmadas e eles foram para a Justiça questionar a penalidade. Ao todo, tramitam na Justiça processos que somam mais de 4 bilhões e meio de reais em multas ambientais. A Amazônia Legal não tem uma regularização fundiária adequada. O que significa isso? Quando se identifica lá um desmatamento irregular, nem sempre é fácil identificar quem é o dono da terra e quem é o responsável por aquele desmatamento. Quando não se consegue identificar o responsável, se tem também dificuldade de ingressar em juízo e obter uma sentença contra aquela pessoa determinada.